Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, novamente, e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, o setor mineiro cria riqueza e permite também aquilo que é distribuição de riqueza. Aliás, os territórios e os conselhos onde existem atividades mineiras em exercício são precisamente daqueles que estão no topo do rendimento per capita por habitantes. E têm índices de modernização, qualificação, investigação e desenvolvimento só comparáveis com os setores mais tecnológicos. E naquilo que diz respeito à necessidade de acelerar a descarbonização, é 11 vezes mais depressa que as duas últimas décadas e, para evitar crises na transição energética, um exemplo. Para cumprir as metas em matéria de alterações climáticas, temos de duplicar a produção mundial de cobre até 2035. O mesmo se aplica ao lítio, onde o crescimento terá de ser ainda mais rápido. Todas as componentes necessárias para uma eletrificação rápida podem ser travadas por restrições no acesso aos minerais, fazendo subir os preços e limitando o ritmo da mudança. O setor mineiro em Portugal é um dos principais setores portadores e empregadores. Como é que o Governo assegura que este setor corresponde à garantia de uma das mais rápidas transições energéticas? Podemos assegurar que pode o setor ter alternativas e políticas do Governo que permitam, precisamente, cautelar os desafios da descarbonização do setor. E cumprir.